O que é o Maire? O Maire está vendo o suave. Parece que é transparente, né? Nossa, eu fiz 11 agora. Eu tenho uma pegada. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Olha, olha. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha.